O que o bairro agora vai receber daqui? Ah não! Eu não acredito que essa internet caiu de novo, véi! Não é possível não, vou ligar para a central para reclamar, véi! Agora o grandeiro aqui quer ver? Agora vamos de novo, Gito! Já não está apresentando nenhum problema aqui? De graça, você também! E quem está ligando? E eu vou ficar sem fazer nada aqui? É ser demitido nem na piscina lá, né? Não! Na piscina ele nem me... Ela deu uma onda de chorar de graça! É de você, véi! Espera aí que estou jogando aqui, véi! Você lembra a roupa sumiu? É a piscina, seu merda! Mas diga-se! Parra pau da porra! Diga-se aqui da mulher que lá era uma sombra dessa e lá era no solquete! E aí, deixa eu ver o que... E aí? Alô da internet FF? Sim! Isso não é... É minha internet puta infalida! Não é problema! Qual é o problema, meu querido? O Paulinho aqui toda hora essa internet está caindo! Eu não aguento mais essa internet de vocês, véi! Ai, meu querido! Me trate bem, viu? Sua des... Ai, Chico! Rapaz, véi! Eu não aguento outro! Ai meu Deus do céu! Pera aí, Chico! Pera aí, pô! Não dá problema! Ai, ai! Olha o nome do nosso serviço! Qual é o nome da... Qual é o nome da internet de vocês? E eu quero saber qual é o nome? Sim! Qual é o nome? Na internet FF? E... E... Pô! Cara chato, véi! Internet fulida e falida! Não! Então, muito obrigado, senhor! De rigor, foi? Senhor de... Ué! 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 E olha, onde é que vai no telefone? Eu vou despre... Ah, certo! Onde é que vai no telefone? Primeiro! Não enoste em mim, senão vou arrancar seus dentes! Terceiro! Não vai nessa desaça, não! E quarto! Vou ali... Ah, ah! Certo! E não tem mole, não mexe nada aí! Viu? Vou ficar quietinho! Ah, tio! Você parou elas manias? Que mania? Vou... Ah, ah! Eu sempre quis que você tá nessa cadeira, cara! E aí, figura! Aquela parada tá certa no meio pra amanhã? De manhã? Chegar na praia, tá ligado? E aí, areque! O bar amanhã de tarde? Vou jogar no time sem cueca! Oh! Sem cueca o quê, rapaz? Sem camisa! Tá certo, né? Pronto! Beleza! Mãinha, velho! Eu vou sair desse trabalho aqui, velho! Esse cara fica chamando a teira de costosa! Como eu quero ficar aqui mais? Eu não tô aguentando mais, não, velho! De nada! Vou ligar pra professora Babila que sei quando eu nem vou pra escola, velho! Seu salve é insuficiente para completar a ligação! Porra! Acabou esse crédito? Não tô mexendo em nada aqui não, baixinho! Rapaz! Eu tô de acaneira! É um... 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 Rapaz! Eu tô de acaneira, Chico! Ela tá dizendo que não tô atuando o fedeiro, não, velho! Não foi todo não foi mesmo! Você me respeita, meu menino! Puxa! Bem na arma, velho! Hum! É bem sua mãe, velho! Tá em casa! Tu sabe que agora tu é um filho da costosa, né? Vai falando de vida! Ó, estou atuando a mulher! Vixe! O Cusão do Araio! É mesmo? Oxi! E eu tô mentindo! Não sei! Não sei! Vou ligar aí pra... Deixa ali a mulher... Vai fazer aqui! Por que? Tu tá estes desdito, Chico! Por que vai ligar, velho? Já aprontou o quê, Chico? Uma hora de trabalho, né? Chico! Pelo amor de Deus, Chico! Você não aprontou nada não, né, Chico? Não mexi em nada! Hum! Olha só! Por que você vai ligar, velho? Eu vou lhe dar uma bufete! Eu vou... Eu vou... Eu vou lhe dar uma bufete na ara, Chico! Pera aí, rapaz! Pera aí, senhor! Pera aí, senhor! Eu aprontou o quê aí, Chico? Eu não fiz nada, não! Hum! Acho que eu vou fazer... Não sei, João! Seu salvei insuficiente para completar a ligação... Aí... Não é, Chico! Eu botei mil reais, Chico! Eu botei mil reais, Chico! Eu botei mil reais, Chico! Eu só liguei de ti para claro e caí na oi! Eita, desfaz! E o vivo nem estava pegando mais! Mil reais não é pouco, não! Desgra... Desgrava, Chico! Eu tenho... Eu não sei o que tu faz, não, Chico! Eu vou lhe matar um dia, Chico! Foi emergência! Eu tenho pena de você, Chico! Eu sei que tu é deficiente de metal, Chico! Doente! 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 Aí! O bichão está tocando aí, ó! Chegou as leites! Alô, meu querido! É que caiu aqui! É! Eu também, você! Pô! Vai ser difícil acertar essa internet! Eu vou mandar que você lá, porra! Não! A gente já vai aí! Você vai ver aqui? Valeu, patrão! Beleza! Boa, Chico! Se arruma aí, aí tem trabalho! É! Já vamos, já! Bora! Bora, Chico! Segura aí! Bora, Chico! Bora! Como é que tem o fio ali? Não, não tem o fio ainda não! É o fio da internet! Ah! Eita, bicho burro! A gente trabalha com isso, velho! Com sua burrice, Chico! Uma barriga, sei se aquilo é melhor agora do que o outro! Vou trabalhar, Chico! Quando eu me descipar, bicho canguiota do caralho! A gente tem que ver aqui! Tá surdo, desassa! Por quê, velho? Vê se a localização é essa aí, né? É aqui, velho! Olha o endereço! É por... Eu sou velho e tu não me interessas? É aqui mesmo, é aqui mesmo! A gente tem certeza de que a gente tem que ver? É aqui mesmo, é aqui mesmo! É mesmo, velho! Pera, Chico! Cadê sua mãe, velho? Calma, velho! Ai, Chico, está aqui de novo! Ah rapaz, adê a sua mãe, véi! Poxa, pra que aí? Tá entrando, véi! É o que tá gastando, não, véi? Acho que é, véi, deixa eu ver a atualização aí. E aí, véi? Bom dia, rapaz, tá aí, hein? Rapaz, é aqui, véi! Peraxi, o endereço aqui tá errado. Aqui é... Poxa, não é não, aí é outra quadra, rapaz. Eu tava te dizendo, essa casa aqui é errada, rapaz. Mas tu voltou ali pra casa do fio, rapaz! Já foi, né? Tu é tudo, Chico! Não é aqui, não, véi! Tu contou o fio errado! Bora! Bora embora aí, Chico! A gente vai ser demitido! Bora, Chico, bora! Não é, não é, não é, não é, não é? É o fio aqui, ó. É, o fio aqui, ó. O que é o fio aqui, ó? Olha lá, tem o fio. Vem, hein, olha lá, olha! É o menino! Tô preocupando, mas essa menina é... É, 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 é... Essa menina é... Essa menina... Na internet, todo sábado tá caindo, macho. Aí ela fica assinando, né? Aí vindo e saindo, botando e... Eu não entendo muito disso, não. Entendo disso é Chico. Ô, Chico, tá fazendo aí no chão, Chico? A internet dele não fica caindo? A internet fica lá de cima, Chico, burro do caralho. Ah, ele falou que caiu. Esse menino, na época eu trabalhava de mecânico, era um desastre, rapaz. Esse menino aí... Ele come letras. É assim mesmo. Eu não tô conseguindo entender. Tá todo dia, velho. É uma bomba, velho. É uma bomba. Bomba? É uma bomba. Eu pedi uma bomba, eu dei uma bomba mesmo aí. Não é bomba, não é roteador, pô. O que acontece que eu fico jogando? Eu fico jogando Free Fire, é... Quest. Você joga também? Eu jogo Quest, ele toda hora fica descalado. Ah, mas eu também jogo, velho. Tem uma partilagem de derrubar as torres lá, velho. Mas quando a internet não dá raiva, velho. Cai? Quando eu tô quase perto de fazer o desafio já, o negócio cai, velho. Ah, né? Ah, bem. Ah, bem. Ah, bem isso aqui também. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, que é pra quê, rapaz? Já vai estalajar? É pra meia. Tu tá merda. E tu tá falando? Oxi. Tu só fala merda, menino bordo. Caralho. Vamos lá, ó. Saber, ó. Pobrinho, né? Ó, de jogo, rapaz. Vocês joguem asas, rapaz. E os garças? Bora, velho. Já veio, pô. Já sei. Ah, velho. Eu dou um aparelho quebrado. Quebrado? Tem só um aqui, ó. É o de cima ou o de baixo? Não é esse aparelho que ele tá falando, não. Não, pô. Isso aqui é o me daí. Aqui, ó. É esse aqui o aparelho, né? Ah, ah. O que ele tá falando? Isso aqui, ó. Sim, eu já lhe falei o quê? Ih, esse aparelho aqui. Passaram a se meter de conversa aí adulto, não é? É. Caralho. Você é um merda, menino. Ai, vai. Eu tô aprendendo. É o meu primeiro dia. Que graça, Chito? Porra. Eu já não aguento mais. É melhor você? Eu não aguento mais, não. Dá essa vontade de matar dois reais. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Ele é novo. Você não disse que ele é novo? Ele é novo. O meu aparelho é brado. Eu vou montar pra oficina. Eu vou riscar esse carro tudo. Você falou, Ê, Chico? Eu vou riscar esse carro tudo. Você não é nem doido, Chico. Eu lhe mato, Chico. Vamos lá me mandar um aparelho. Você dá nem almoço nisso aqui. Desgasta. No moço. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Eu trouxe isso aqui pra mim hoje. No moço. Eu não aguento mais. Olha a chuveira elétrica. Bujão de gás ou o quê? Tu vai sendo banquedo, Chico. Chuveira elétrica. E chuveira elétrica? E chuveira elétrica? O Chico. Aí tu vai ver a internet, rapaz. Ah, a internet, né? É. A ânsia ali com coisa. O quê? O Fico começa. Meu, já tirou dois saquias, moço. Mas, meu pa... Ah, desansa. Você tá sumindo, mas anda vim de asa, rapaz. O quê, velho? Escada. Vai pular de fora. Escove. Ele é. Ele tem problema. Olha o meu pé aqui. É o homem aí, Chico. Como é o nome dele? Eu vou ter mulher ebitagem. Ô, não sai daqui. Você tá furtivo, Chico. Eu vou nem partir as costas, Chico. Tu vai andar e nem eu, Chico. Não sai daqui. Aí, bateu o seu saquias. Ah, dá pra deslipar. Cadê o vídeo aqui? Desculpa, desculpa aí. O vídeo aqui? Hum. Tá aqui. Tem o quê? Bora? Se eu não me faça acesso a vergonha não, Chico. Lança aí, moço. Sai aí, Chico. Não é a internet, não. Aqui, moço. É a internet aqui, ó. Eu pensei que você queria ver as horas, pô. Três e cinquenta e nove. E a série de horas, rapaz? Ele perguntou, hein? Ele perguntou quando eu trabalhava lá na oficina. Ei, ouve um... Desculpa, pai. Por que eu me esqueço? Você é o meu patrão dele? Venha a internet com você. Olha, você não sabe me inserir direito aí. Vai ver qual é. Ah, e o problema aí, ó, é, ó. Tá desonetado. Tá desonetado. Tá desonetado, meu irmão dele, não? Vem aí, testa aí no seu celular. Espera. Deixa eu ver, né? É, chegou a mensagem aqui, já. É, é, é. Obrigado, moço. Obrigado, caralho. Tu é burro. Um negócio aqui fácil. Desce no meu endorço de localidade central. Ah, você é burro. Chico 2. Eu não sei o seu nome. Eu vou te chamar de Chico. Tu, tu passa por isso. Tua burrice é doença, Chico. Não, pô. Ah, oi. O que, mãe? O que, Marcelo? No cimento também, não, viu? O fio desconectou aí, filho? É. Ah, desculpa, foi que eu tava varrendo aí. Aí o fio soltou. Fiquei com preguiça de arrumar, mãe. Será que desconectou, filho? Aí, eu também. Você chamou ele de burro. Ele ali, falei, eu deixe. Pelo amor de Deus, mãe. O cimento era... O cimento era... O cimento era... Eu ficava no carro. Deixa em carro. Não sei o que você vê lá do outro... Arrum, não? Não, dessa vez, não. Vai lá. E aí, aranha? Que amanhã mesmo bala? É, vai jogar no time sem cueca. Ô, sem cueca ou quem? Sem comida. O bichinho é maluco, mãe. Que chico lá desse prazer. E parece que ele ficou por dia de ir pra fazer tudo. De ir pra fazer tudo, não sei querer. Sem querer. Que chico. Não, não tem valor lá. Que chico! 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 Ele sabe mais analogia aí. Oxi! Oxi! O que chico está fazendo aí no chão. Ele falou que a internet dele caiu. E tu está fazendo aí. É? Que chico! Que chico! Ai, eu tenho coragem! Não vai pegar o dinheiro. O que é? O que é? Não, 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 não. É isso aí, não, não. Vou poder... De novo... Eu não acredito! Essa desgraça caiu de novo, véi! Agora eu cancelo na moral mesmo!